O moço pobre como eu Não deve amar E nem tão pouco alimentar Sonhos de amor O mundo é só de quem Tem muito pra gastar O moço pobre como eu Não tem valor É renunciar a solução Que encontrei Devo apagar do pensamento Aquele amor Devo esquecer De quem de mim já se esqueceu E conformar com a minha dor Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De amar sem ser amado De querer quem não me quis É melhor morrer agora Pra ter fim a minha dor É melhor morrer agora Para que ela saiba Que morri por seu amor Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De ter sido infeliz De ter sido infeliz Para que ela saiba Que morri por seu amor Que morri por seu amor De ter sido infeliz De ter sido infeliz De ter sido infeliz Obrigado.